Ai que manhã Deixa eu ver aqui que dia é hoje Ai hoje é segunda-feira, eu tenho que me arrumar e são oito da manhã Tenho que me arrumar Ainda bem que a escola permite outras roupas E não só uniforme Vou pegar minha roupa rosa que eu adoro É meio difícil, porque o balto tá meio pegado Vou tirar minha roupa Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui minha roupa Pronto Agora eu vou tomar o meu banho Lava, lava direitinho Ai, é muito bom tomar banho Ai, ai, pronto Aqui ainda tem um tempinho, né? Não é um tempãozão, né? É um pouco ainda Deixa eu escovar o meu dente Agora eu vou tomar meu café Mas eu acho que não tem muita coisa não Acho que eu vou ter que ir lá na padaria do seu Zé mesmo Deixa eu ver o que que tem aqui Pera, não tem... Não tem nada na minha cozinha Tem que... Tem que... Vai na padaria do seu Zé Deixa eu pegar um dinheirinho Ai, tá chovendo Ai, tá chovendo, sério? O que? Cadê o meu dinheiro? Deixa eu fuxicar em alguns baús Pra ver se eu encontro Encontrei aqui Vou levar diamante Porque os seus negócios têm um pouco de diamante Vou ficar um pouco aqui dentro de casa Esperar a chuva passar Vou ler um pouquinho Ai, ai, nossa Pronto Ai, meu Deus Eu tenho que ir logo Porque senão eu vou me atrasar Pra escola O almoço eu vim aqui no McDonald's mesmo Porque não tem muita coisa pra comer Aqui pertinho na padaria do seu Zé Ali é a Dona Joana E o seu Zé aqui Então deixa eu ir aqui na padaria do seu Zé Seu Zé Trouxe Eu quero um lanchinho Sim, oi, Laura Pode pegar algum lanchinho ali no baú E tal Porque eu tô fazendo umas coisas muito importantes Tá bom, tio Eu vou querer 30 pães Ok Deixa o dinheiro aqui Toma Tá Obrigado, viu? Tchau, tio Tchau Com esses 30 pães Aqui na minha mesa Que é aqui do ladinho Ah, mas eu não posso ir pra escola Agora porque eu tenho que pegar minha bolsa Não, da hora que eu sou Vou pela centrada aqui Que tem aqui no cantinho mesmo Deixa eu ver, deixa eu ver Minha bolsa tá lá em cima Deixa eu ir lá pegar minha bolsa Tá aqui Pronto Pronto Eu só vou Eu não Eu vou no mercado ali Pegar uma água E Lanche pra mim pra escola E vou pegar aqui o dinheiro Já peguei o dinheiro Tô indo aqui no mercado Que é aqui pertinho Comprar meu lanche da escola Porque a tia da cantina Eu não tenho muita comida não Oi, dona Maria Oi, princesa Pode escolher o que você quer, tá? Tá bom, tia A água tem no fundo Uhum Aqui deve ter água Eu vou levar uns dois copos Acho que eu vou levar um copo mesmo E eu vou levar Essa Essa Pronto Pro lanche da escola Tia Vou levar um Um cookie E um pouco de torta Tudo bem, minha princesa Aqui 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 Dessas 64 esmeraldas Aqui, tia Obrigada Viu, menina De nada Agora deixa eu ir correndo pra escola Que eu vou me atrasar Essa escola é meio escura Oi, tia Oi Lala Tô indo pra escolinha Ai, meu Deus Tô atrasada como sempre, né? Desculpa Tia E a E a E a Maria Clara Hoje ela faltou Ela tá doente Vamos Vamos começar a nossa aula Tá bom Quando a aula Acabou Muito bem Crianças Podem ir pro lanche E voltem aqui, viu? Eba Uhul Vou comer lá embaixo Eu gosto de comer lá embaixo Vou comer minha torta de abóbora Agora um biscoitinho Agora eu vou tomar o meu suco Agora eu vou tomar o meu suco De maçã Que eu comprei lá na tia Prontinho Agora eu vou lá na tia Agora eu vou Fazer algumas coisas Vou pegar uns livros aqui pra ler, né? Ai, eu vou fazer isso mesmo Vou pegar aqui um livro Pronto Nossa, que livro legal Depois do recreio Eita Ela acabou Ou ela acabou não O recreio acabou Deixa eu voltar pra aula Muito bem, crianças O lanche foi bom Agora vamos Peguem o seu livro de matemática E o seu negócio E vamos começar a aula Maria Oi Lê pra gente a página 94, por favor Tá bom A matemática é muito fácil E Depois de um tempo Quando a aula acabou Muito bem, crianças A aula acabou Guardem seus materiais E podem ir pra aula E podem ir pra casa É bom descanso, viu, pessoal? Até amanhã Lembre-se de estudar A tabuada do nove, viu? Sim, professora Tchau Ai, não aguentava mais Essa aula hoje de matemática Foi chata, hein? Eu nem sabia que matemática Era tão chata Eu vou chegar em casa Tomar um banho E ir pra piscina E ir no McDonald's Eu vou aproveitar Porque eu não quero ficar O tempo todo Estudando Estudando Eu estudo a tabuada do nove Em casa Amanhã De manhã Quer dizer, hoje de noite Porque amanhã de manhã Eu tenho aula, né? Lá, 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 lá Vou colocar aqui Minha bolsa Meus negócios Vou trocar Vou tirar minha roupa Vou colocar ela aqui Vou terminar meu banho E vou no McDonald's Porque eu tô Esfumida De someada Então deixa eu ir Tomar meu banho Lá, 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 lá Ai, que bom Eu adoro esses banhos quentinhos Ai, ai É tão gostoso O banho quentinho Nossa, ainda bem Que eu comprei um chuveiro novo, hein? Ai, ai Cabei meu banho Agora eu vou me enxugar Prontinho Agora eu vou trocar minha roupa Pra poder ir no McDonald's Porque eu não posso ir com toalha Encolada no corpo Seria uma vergonha Já que eu vou no McDonald's Eu vou com a minha roupa vermelha Vou com a minha roupa vermelha Roupa vermelha Roupa vermelha Ai, eu gosto muito da minha roupa vermelha Agora eu vou pro McDonald's Agora eu vou pro McDonald's Agora eu vou pro McDonald's Eba Ai, eu tenho que pegar meu dinheiro Porque senão Se eu levar de graça Eu vou ser até presa Tipo roubo Agora eu vou pegar aqui meu dinheiro E vou pro McDonald's Nossa, faz tempo que eu não vou pro McDonald's, hein? Muito tempo mesmo E aqui do lado Então eu nem preciso pegar A minha bicicleta Meu batinete Vamos lá Olá, pessoal Olá, você vai adorar esse McDonald's Olá, moço Olá Eu vou esperar aqui o menu Mas já tem o menu aqui na mesa Então deixa eu ver aqui Olá, moço O que você vai querer de lanche? Você já decidiu? Moço, eu vou querer um frango empanado e um suco, por favor Já estamos servindo Um tempo depois Já estou levando o seu pedido, senhorita Obrigada, viu? E cadê meu suco? O seu suco está sendo preparado Demora um pouquinho Ah, tá bom Ah, tá bom Hum Delícia Vou esperar o meu suco Enquanto isso eu vou mexer no meu celular Oi, amiga Eu estou no McDonald's Pediu um frango empanado Está uma delícia Já ganhei meu suco? Já ganhei meu suco Deve ter uma delícia Deixa eu tomar Nossa, que bom É muito bom Nossa, esse suco é tão bom É tão bom Muita energia Que eu consigo correr pelo restaurante inteiro Deixa eu terminar aqui Ai, quer saber? Eu vou falar que eu vou levar de viagem Ô, moço Eu vou levar de viagem, tá? O resto que sobrou Então, aqui o dinheiro Paga lá com o menino lá no barril lá em cima Porque está o culpado da tendência do drive-thru Tá bom Aqui o dinheiro Põe aí no barril Nossa, mal-humorado Ah, minha paciência não está boa não É, menino mau Ai, está chovendo A minha casa é ali do lado Ai, deixa eu ir correndo Corre, corre Meu Deus, meu Deus, meu Deus Não tem nenhum teto aqui para ficar Ufa, ainda bem Agora eu vou dormir um pouco Já tomei meu almoço E eu não gosto muito de tomar meu lanche da tarde Então, daqui a pouco eu a janta Então Ai, vou mexer um pouco no celular Até pegar no sono Ai, não é Eita, já está na hora da janta Vou comer essa batata que sobrou mesmo Porque o mercado já fechou Vou pegar uma água Aqui na geladeira Pronto, peguei Agora eu vou comer aqui mesmo Porque lá fora não tem como não Quer saber? Eu não vou comer aqui não Vou comer no meu quarto Porque Aqui jogando computador Porque não tem muita coisa para fazer, né Vai Vou jogar aqui Minecraft Não, não, não Zumbi não Ai, zumbi Não consigo nem comer Vai, 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 vai Vai, vai Ai meu Deus Vai, 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 vai Pula, 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 pula Depois de um tempo Ai, vai, 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 vai Eu deixei meu pijama Nem vou tomar banho De tão cansada que eu estou Sério Ai meu Deus Que cansada que eu estou Meu Deus do céu Mal consigo pensar em poder E relaxar na cama, viu Ai, deixa eu deixei aqui meu pijama O pijama O pijama é bem grande mesmo Tomar esse copo de água Colocar o celular aqui E esse foi o vídeo pessoal Espero que tenham gostado Meu nome é Lara Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe o seu like Se inscreva no meu canal E tchau, tchau Se inscrevam Para eu fazer mais vídeos De Minecraft E de mais jogos Tchau Tchau